Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 12 de abril, dia de São Júlio I. São Júlio foi um romano eleito Papa em 6 de fevereiro de 337. Os bispos arianos do Oriente despacharam-lhe três representantes para acusar a santo Atanásio, o zeloso patriarca de Alexandria. Como a ordenação da justiça exigia, Júlio transmitiu essas acusações a Atanásio, que então enviou seus representantes a Roma. Lá, em uma audiência imparcial, os advogados dos hereges foram todos refutados e silenciados em cada artigo de sua acusação. Os arianos então exigiram um concílio, e o Papa o reuniu em Roma, em 341. Os arianos, ao invés de aparecerem, realizaram um concílio falso em Antioquia, no qual se arrogaram nomear um certo Gregório, ímpio bispo ariano de Alexandria, e detiveram os legados do Papa até que se ultrapassasse o prazo para sua chegada. Então, escreveram a sua santidade, alegando uma pretensa impossibilidade da vinda dos legados por conta de uma guerra persa e outros impedimentos. O Papa prontamente percebeu os falsos pretextos e, em um concílio em Roma, examinou a causa de Santo Atanásio, declarando-o inocente das acusações dos arianos e o confirmando na Sé. Também absolveu a Marcelo de Ansira, com base em sua profissão ortodoxa de fé. Os bispos eusebianos orientais primeiro exigiram um concílio e, depois, quando ele foi convocado, recusaram-se a aparecer. São Júlio então escreveu e remeteu-lhes pelo conte Gavião uma esplêndida carta, considerada um dos mais belos monumentos da Antiguidade Eclesiástica. Deparando com os eusebianos, ainda sua obstinácia, convenceu Constante, imperador ocidental, a exigir a participação de seu irmão Constâncio na reunião do concílio ecumênico em Sardia, na província de Ilírico. Esse concílio foi inaugurado em maio de 347 e declarou Santo Atanásio e Marcelo de Ansira como ortodoxos e inocentes, depôs certos bispos arianos e criou 21 cânones de disciplina. São Júlio reinou por 15 anos, 2 meses e 6 dias, falecendo a 12 de abril de 352. São Júlio primeiro, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje, São Zeno de Verona, São Sabas, Godo, Beato André de Montereale, Beato Ângelo de Tivasso.